Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a dica vai ser de fazer um gabaritinho para furação. Porque muitas vezes quem trabalha com artesanato, em determinadas ocasiões, precisa fazer furação, mas uma furação limitada. Por exemplo, no meu caso o que eu preciso? Eu tenho esse pino de três centímetros que vai ser fixado aqui, porém eu quero que apenas um centímetro fique dentro da madeira e exatamente dois centímetros para fora. Então, com prática, você consegue fazer uma furação limitando ao que você precisa. Porém, quando é repetitivo assim, você precisa fazer várias, é melhor fazer um gabaritinho. Então, uma das opções seria tipo, por exemplo, você marcar a pontinha da broca com uma fita isolante deixando só um centímetro. Então, assim também você conseguiria uma referência para essa furação de um centímetro. Porém, como no meu caso aqui são bastante furação que eu preciso fazer, eu vou fazer o gabaritinho. E o meu gabarito, ele também tem uma outra finalidade, que é descentralizar o furo. Então, por exemplo, o que que eu fiz? Essa madeirinha aqui da frente, ela é exatamente da largura dessa astizinha aqui. Então, toda vez que eu posicionar aqui, ela vai ficar centralizada. Então, aqui eu fiz o furo, o furinho com a broca já, a própria broca que eu vou usar para furar aqui, que seria de seis milímetros. E o limitador é isso daqui. Então, por mais que eu comece a furar aqui, só vai passar para cá um centímetro da broca. Então, eu posiciono ele exatamente aqui, como na vertical aqui, com a haste e faço a furação. Dessa maneira, eu consigo a furação de exatamente um centímetro para encaixar esse pino. só que eu vou passar cola para colocar ele. Então, fica aí a dica. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?